Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Dessa vez falando sobre o COD, isso aí, Call of Duty Mobile Muita gente tá com dúvida, cara, será que vai rodar no meu aparelho? Porque assim, a data de lançamento todo mundo já sabe, afinal eu postei um vídeo aqui nesse canal avisando a vocês Mas a dúvida que fica é essa, será que ele vai rodar no meu aparelho? Pra quem tem aí algum aparelho da Samsung, da Motorola, um aparelho um pouco mais antigo Ou então um iPhone também, qual iPhone vai estar rodando Isso eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui Quem ainda é novo no canal, é a primeira vez que você tá assistindo esse vídeo, clica no inscrever-se, mano Eu vou trazer muito conteúdo de Call of Duty Mobile aqui pra vocês, muita gameplay também Assim que ele for lançado dia 1º de outubro, pra quem ainda não sabe, dia do seu lançamento Tá bom? Então galera, vamos lá, simbora Eu vou mostrar pra vocês agora os requisitos necessários pra rodar o Call of Duty Os mínimos e o recomendado, tá bom? É importante deixar claro aqui que Call of Duty, ele é um pouco diferente dos outros jogos Quando ele diz assim, quando você vai lá em configurações pra reduzir a qualidade ou aumentar O que é mínimo, cara, realmente é mínimo Ele reduz muito, cara Você pode ir de um jogo com gráfico de PC pra um jogo com gráfico de Free Fire no baixo, tá ligado? Tipo, é muito, muito baixo mesmo Isso quer dizer que ele pode rodar em celulares muito, muito fracos E quando você coloca ele no Ultra mesmo, cara Aí nós estamos falando de uma parada parruda Você tá falando de um top de linha, tá ligado? Então ele tem um sistema de configuração muito, como posso dizer, cara? Grande, onde você terá jogos celulares que rodarão esse jogo fracos E celulares que são tops de linha também, cara Rodando no Ultra, tá bom? Então esse jogo ele veio pra todo o público, pra todos os jogadores de todo tipo de celular, tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês a configuração mínima, tá bom? A configuração mínima pra você poder tá jogando Call of Duty Então se o seu celular tem isso que tá aparecendo aqui no lado, meu querido Pode comemorar, você já vai poder jogar Se tem exatamente isso, saiba que você vai poder jogar no mínimo E não vai ficar travando, beleza? Se você tem mais que isso, se segura aí Porque eu vou falar quais são as recomenda... O recomendado A configuração recomendada pra você tá jogando O recomendado quer dizer que você vai poder jogar ali com a qualidade média pra alta de boa, tá bom? Se você tiver exatamente aquilo, você vai jogar no médio Agora se você tiver mais que isso, você vai poder jogar na qualidade alta, beleza? Então pra jogar o mínimo necessário pra Android é você ter um dual core de 1.2 Cara, a maioria dos aparelhos hoje em dia tem isso Na verdade eu não vi celulares sendo lançados nessa geração Mesmo sendo de linhas de entrada mais baratas ou intermediários Com algo abaixo disso A RAM, RAM de 1.5, mano Qualquer um de entrada hoje em dia já tem 2GB de RAM Celulares de entrada, celular barato, de 700 reais, de 800 conto Ninguém vai comprar um celular de 1GB hoje em dia, cara Tipo, não tem condições Então eu acredito também que a grande maioria vai ter um celular acima de 1.5 ou 2 de RAM Então você já pode ficar um pouco tranquilo aí ROM, ROM pra quem não sabe é memória de armazenamento Então sabemos aí o quanto esse jogo vai pegar aí de espaço Então você vai precisar de 1.5 Isso não quer dizer que o seu aparelho necessita ter 1.5 de espaço pra você poder jogar Não, isso aqui vai ser livre, beleza? Então eu entendo corretamente Esse é espaço livre Se seu celular não tem 1.5 GB ou mais livre Você infelizmente não vai poder estar rodando Você vai ter que desinstalar muita coisa, tá bom? Então é bom que vocês entendam isso Isso aí é espaço livre, beleza? Agora ele tem a versão do Android, mano? Versão 4.3 Cara, quando eu vi isso aí, não Brincadeira Vai rodar em um Android 4.3, mano? Tá de brincadeira comigo? Tá muito leve, mano Realmente tá muito leve Vai rodar qualquer celular De 2018 pra cá Qualquer um de entrada Celular barato vai estar rodando o Call of Duty Mobile Isso é muito bom O jogo ser compatível com vários públicos Vários aparelhos celulares Cara, isso faz toda a diferença no sucesso do jogo Já na questão de iPhones A partir do iPhone 7 Com iOS 9, tá bom? Com essa configuração que tivemos aí pro Android Eu esperava que pra iPhone tivesse a partir do iPhone 6, mano Eu não fiquei muito feliz não Quando o iPhone 7, tá ligado? Eu esperava que o 6 conseguisse rodar Já que a configuração pra Android aí tá bem baixa Então você que tem um iPhone 6 aí, mano Vai travar, meu parceiro Vai travar Você que tem um iPhone 5, não Aí nós não conversamos Porque iPhone 5, eu não sei como é Como é que ele tá vivo ainda até hoje? Você que tem um iPhone 6 aí, cara Você tá em uma situação complicada Porque esse é o mínimo, tá bom? Então você que tem um iPhone 6 aí, lascou Se você tem um iPhone 7 em diante Tá tranquilo, tá safe, hein, meu parceiro Com iOS 9 aí, tá nice Bom, esse daí é o mínimo Agora vamos falar da... Exigência aí recomendada Pra você tá rodando o Call of Duty aí Com uma qualidade top Bonita demais, meu parceiro Bom, a qualidade, quer dizer A especificação, a recomendação é essa aqui, ó Tá na tela pra vocês Vamos falar do Android mantendo aí a ordem, tá bom? Mantendo a ordem que tivemos na outra imagem Pra Android, será necessário um Octa-Core De dois É... G-Res Eu acho que ia ser pronunciado Vamos lá Então, pra mim tá tranquilo Não sei pra vocês Olhem aí o modelo do celular de vocês Se... Qual é o CPU, tá bom? No meu caso, tá tranquilo O meu aparelho é um Pocophone, meu parceiro Um Pocophone 4GB de RAM é o recomendado O recomendado é 4GB de RAM Pra mim, tá tranquilo demais, mano Eu tenho 6GB de RAM no Pocophone, mano O Pocophone tá tranquilo Eu já testei o Call of Duty aqui no beta Então, eu já sei É... Como ele roda e tal E daqui a pouco eu vou falar Sobre o desempenho do Pocophone Como foi jogando o Call of Duty antes do seu lançamento Como ele rodou Pra quem tem o Pocophone Já fica aí É... Informado Como é que vai rodar de verdade É... De acordo com a experiência De um jogador De quem realmente testou É... Então, como eu tenho 6GB de RAM Mano, tô tranquilo Acima... 2GB acima do... É... Recomendado, tá bom? E a ROM 64GB de ROM Mano Isso aí agora Não é aquela questão De que... O que você vai precisar livre É o que o aparelho precisa ter Tá bom? O que o aparelho precisa ter Lá no início Eu falei que é o que você vai precisar livre Porque se você tiver um celular Com 2GB de ROM Não vai dar, mano Não vai dar Vai ter que instalar um aplicativo Sistema tudo mais Vocês entenderam essa parte aí Bom A ROM recomendada Que o aparelho realmente tenha Dessa vez É diferente É de 64GB Eu tô tranquilo É... O... O... O fone Ele tem 128GB 128GB É... É... É isso aí Isso aí 128GB De ROM Então tem um dobro disso aí Tô tranquilaço Versão do Android 8.0 Essa é muito antiga também Eu não lembro qual é a versão do Android Na verdade o... O que eu faço Eu não me engano Eu não lembro qual é a versão do Android Então mais... É parrudo também Tá tranquilo, mano Já pra galera do iPhone Como é que fica, Jeff? A galera do iPhone Precisa de um iPhone 8 Tá bom? Eu recomendado Não é o mínimo Não é o mínimo, galera Com o iPhone 7 Você roda Mas com o 8 Você tá tranquilo Você roda liso, mano Você roda liso Fechou? Então se você tem um iPhone 8 Você vai roda liso Se tiver o 9, meu parceiro Aí o negócio já melhora, né? Então... Bom... E... É... As versões do iOS 10 até o 12 Aí tá tranquilo, mano Você já vai rodar Vou mudar a câmera aqui rapidão Já mostrei o mínimo e o recomendado Vem aqui pro pai Então galera Experiência do usuário Experiência do jogador Minha experiência Como foi jogar com o Pocophone Pra quem tá pensando De adquirir o aparelho também É... Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar na descrição O link Pra quem quiser comprar O Pocophone com preço bem barato Uma loja que eu conheço Há muito tempo Que é a Gear Best, tá bom? O Pocophone vai rodar tranquilo E é muito barato, mano Então vai tá aí na descrição O primeiro link Quem quiser tá adquirindo O Pocophone, mano O melhor investimento Que você vai fazer A loja será a Gear Best Que eu confio Eu já comprei há muito tempo É... Então... Pode ir primeiro Na descrição E garantir o seu Antes que chegue aí Antes que lance o Call of Duty Bom, minha experiência De usuário com o Pocophone Como foi jogar com o Pocophone O Call of Duty Mobile Rodou liso? Não rodou? Como é que foi? Bom, galera De início Eu joguei com a configuração Recomendada Média Que o jogo tinha, tá bom? Jogando no médio O Pocophone rodou o jogo Extremamente liso, mano É... Fazendo com que eu não precisasse Reduzir nada Tipo, realmente Muito, 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 muito liso Muito liso Muito fluido O tamanho da tela do jogo O celular também ajudou bastante Ali, é... Não ficou muito pequeno Sabe? É uma tela maior Como vocês podem ver É um celular Com tamanho legal Pra trás de ficar jogando Aí eu fiquei curioso Mano Eu vou ver se roda tudo no full Até tudo no... Que tinha lá no máximo Eu coloquei De início De início O que me impressionou Foi a qualidade gráfica do jogo Mano Sensacional Parece um jogo de PC Mano De console Ficou lindo Demais, mano Demais Jeff Rodou 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 muito bem Por sinal Porém Não tão liso Tá ligado Tipo Se eu falar pra vocês Cara Botei no máximo Do máximo Do máximo E foi liso Como manteiga Não Não foi tão liso Como manteiga Eu senti que o FPS ali Não se manteve Em 60 Durante todo o momento Notei que o FPS ali Deu uma baixada Pra uns 30 E alguma coisa Pelo que eu senti Na verdade Entendeu? Então Não ficou tão liso Tão fluido Não é uma qualidade Que eu vou jogar Nas minhas ranqueadas Nas minhas gameplay diárias A menos que eu venha trazer Algum conteúdo específico Que o intuito seja Mostrar apenas A qualidade gráfica Mas caso contrário Eu colocarei No médio Tá bom? Porque o médio Eu vou ter Uma fluidez bacana Uma gameplay bacana O FPS vai ficar lá No talo Sem perder nada No máximo É lindo Mas não vai ficar tão fluido Tá bom? Só que Ah, então Não é tão legal O aparelho Não Estamos falando De um aparelho Muito top É porque Como eu falei O Top do NU Mobile Ele vem com a configuração Gráfica Onde você pode De um celular Extremamente ruim Como é assim não Fraco Fraco Em relação A outros aparelhos Tá bom? É Um aparelho Que tenha Um gig e meio De RAM Tá ligado? E ele roda liso Se você der Depende da qualidade Que você coloque Mas também Podemos Tem uma qualidade Tão alta Que é mesmo Um aparelho Como o Pocofurin Que é muito parrudo Ele vai Opa Aqui tá Tá massa O negócio Tá ligado? O negócio Tá Tá parrudo Então o Pocofurin Vai rodar De boa Mano No máximo Ele também roda Porém não Com tanta fluidez Se eu quiser jogar No Ultra Eu consigo Consegue De boa Não é travamento Você não vai ficar Alagado É É uma Você vai perceber Uma pequena Quedinha No FPS Ali Mas É mínimo Não é tão alto Tá bom? Então pode ficar Tranquilo Bom De toda forma O Pocofurin Tá chegando Pra todos os públicos Pra todo tipo De aparelho Muito leve E será um sucesso E aqui nesse canal Você vai encontrar Todo tipo de conteúdo Galera Por hoje é só Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Informativo Tem sugestão Sobre mais vídeos De Caldura Aqui no canal Comenta aí abaixo Clica no joinha Compartilha com os amigos É isso Até a próxima E tchau 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 Tchau